A terceira regional de saúde, ao lado da Secretaria de Estado, entregaram selos de certificação de qualidade em atenção primária da saúde para equipes das unidades básicas de Castro, Jagoriaiva e Palmeira. A solenidade aconteceu no Sesc em Ponta Grossa e contou com representantes da região. Sete selos divididos nas categorias bronze, prata e ouro foram entregues. É um programa da Secretaria de Estado da Saúde, que nós denominamos de tutoria e que faz parte do nosso programa APSUS, que é o programa de qualificação da atenção primária no eixo da educação permanente. Essa certificação visa o acesso, o melhor acesso da população e a qualidade da assistência nas unidades de saúde. Ela é composta por três selos, por três categorias, três níveis. O selo bronze, que é o primeiro, que prevê a segurança ao paciente. O selo prata, que prevê os processos de trabalho, a organização da unidade. E o selo ouro, que visa a melhoria dos resultados e dos indicadores do município. Então, é um processo voluntário. Os gestores de saúde têm que ter o interesse em participar, fazer a lesão e aí fazer toda a sensibilização com a equipe, o diagnóstico e vai passar pelos processos de avaliação, tanto pela regional de saúde, quanto por uma avaliação externa. Obrigado. 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 Obrigado.